Olá, boa tarde! Estação Cultura de terça-feira, 21 de janeiro. Estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. No programa de hoje, o músico Arthur de Faria toca aqui no Estação Cultura com a sua banda, Tum Toin Foin, esquentando para a apresentação que faz amanhã em Pelotas, no Festival Internacional Sesc de Música. O humor do espetáculo Por Que Casamos, que é o nosso destaque da programação do Porto Verão Alegre. E o músico Daniel Nodari, que nos conta sobre a produção de seu livro sobre teoria dos acordes e harmonia funcional. E a gente começa falando do Porto Verão Alegre. O espetáculo Por Que Casamos leva para o palco as situações vivenciadas por um casal da ficção e da vida real, o Rogério Beretta e a Suzy Martínez, com quem falamos agora. Bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Esse espetáculo aí é um sucesso, né? Todo mundo se identifica mais ou menos assim, indo no humor, no drama, tem um pouco isso? Tem um pouco. Quando a gente pensou em fazer esse espetáculo, a gente queria contar um pouco da nossa história, mas de uma maneira divertida, né? Então, nós pensamos, quem é que é testemunha da história há mais tempo? O nosso filho. Chamamos ele para roteirizar, fazer o texto, chamamos o Néstor para dirigir. E a gente tem situações que realmente aconteceram fantasiadas, dado uma pincelada de humor, mas as situações que estão ali, todas elas ocorrendo. Teve aquele olhar que era de dentro e de fora ao mesmo tempo. O processo dos ensaios era muito engraçado, porque o Néstor não sabia se a gente estava no texto ou se era alguma... Briga interna. Não, briga não, a gente não briga. A gente só discute, tá? A gente discute, a gente não briga. Democracia, né? Tem que debater, né? Nós estamos há 34 anos juntos, se brigássemos... Aqui tem uma democracia, a gente faz tudo o que ela quer, não tem problema. Desde que ela permita, a gente faz. Mas é interessante, porque ao fazer o espetáculo, a gente retoma algumas emoções da época em que aconteceram. Então, tem situações da década de 80, da década de 90, e o espetáculo tem um panorama musical dessas décadas. Então, é uma história da música junto, que vem tocando, e as pessoas adoram a parte musical do espetáculo também. A música é sempre nos embalando aí, né? No romance como... Porque toda a história de amor, né? Ela tem um fundo musical. Na realidade, a gente vai na contramão desses tempos que a gente tem bicudos, que as pessoas estão mal-humoradas, estão carrancudas. A gente conta uma história de amor, bem-humorada, brincando o tempo inteiro, mas é uma história de amor, ao fim e ao cabo, né? E como é que foi se tornando, assim, o humor, o espetáculo? Tem muita relação também com a forma como vocês são? O filho também já foi colocando ali umas pitadas daquele olhar de fora de quem vê a graça? O filho puxou o pai, como eu digo. E eles treinavam os dois comigo. Essa é a situação lá em casa. O Vitório, que é o nosso filho, ele tem o mesmo senso de humor do Rogério. E nós estamos muito acostumados a fazer comédia, os dois, né? A gente vem de uma longa carreira de comédias em vários gêneros. Então, foi bem fácil transformar a nossa vida real, que é bem rica e bem... nós vivemos muitas experiências nessa comédia. Rica, mas não de dinheiro. Ainda nem pedi dinheiro para a gente estar com o amor de Deus. Não tem como fazer teatro desde antes de nos conhecermos, né? Imagina, a gente faz teatro desde 85. É rica de situações e aventuras. De muito talento, né? E um espetáculo também que entra nessa programação maravilhosa do Porto Verão Alegre, né? Que a gente aqui na Estação todo dia tem um espetáculo para divulgar. Já é o segundo Porto Verão que a gente participa, que esse espetáculo participa. Eu participo desde o primeiro. Bom, eu também com outras peças. Esse ano é uma edição recorde, são 150 espetáculos, mais de 400 eventos. E a gente humildemente está ali esse fim de semana e quem quiser se divertir e brigar com a esposa ou não brigar, porque no fim do espetáculo todo mundo vai ver que a sua história é muito parecida, tem essa empatia, né? E acaba levando para um lado bem-humorado as situações mais conflitivas que tem num casal. Porque todo mundo que vive em casal, né, tem problema. Nós não temos problema. Não, não, nós não. Mas nós somos uma raríssima exceção nessa regra, né? Bom, mas quem quiser nos assistir, né, pode ir nesse fim de semana, 24, 25, 26, no Teatro São Pedro. Lembrar-se que sexta e sábado é às 21 horas e domingo é às 18 horas. E ingressos já pode comprar no site do Porto Verão Alegre ali, portoverãoalegre.com.br. Ali tem ingresso para esse, para todos os espetáculos, tem todas as informações de todos os espetáculos do festival. Não tem desculpa para não ir a teatro em Porto Alegre qualquer dia da semana. De terça a domingo nós temos uma média de 10 espetáculos diários acontecendo em Porto Alegre até 16 de fevereiro. A gente às vezes falava, né, que, ah, no verão em Porto Alegre não tem nada para fazer. Estamos cheios de coisa para fazer, então, né? Não tem nada para fazer quem não quer. E tem até atrações gratuitas dentro do Porto Verão. É só acessar o site e tem tudo ali. Não vou perder tempo, não precisaria umas quatro horas para falar de tudo, mas o site tem tudo. Agora, o Porquê Casamos é esse fim de semana, Teatro São Pedro, sexto, sábado e domingo. Esperamos vocês lá. Superfeito o convite, então. Agradeço muito a presença de vocês. Sucesso em mais essa temporada e voltem aqui ao programa. Muito obrigado. Obrigado. Pelotas está sediando a décima edição do Festival Internacional Sesc de Música. Até 31 de janeiro, 60 espetáculos colocam a cidade gaúcha no mapa brasileiro da música de concerto. Um dos shows reúne Arthur de Faria e a banda Tum Tói Foim, que se apresentam amanhã à noite no Teatro Guarani. Mas hoje, o Arthur está conosco, acompanhado de parte dos Tum Tói Foim, Miriam Farias no Violino, Gabriel Romano no Acordeon e Bruno Vargas no Baixo. Tum Tói Foim, que se apresentam amanhã à noite. Tum Tói Foim, que se apresentam amanhã à noite. Tum Tói Foim, que se apresentam amanhã à noite. Tum Tói Foim, que se apresentam amanhã à noite. Tum Tói Foim, que se apresentam amanhã à noite. Tum Tói Foim, que se apresentam amanhã à noite. Tum Tói Foim, que se apresentam amanhã à noite. Ela surgiu a partir de duas coisas. Pegar o microfone só aqui. Alô, alô, alô. A ideia dessa banda surgiu a partir de duas coisas, né? A primeira foi que eu tinha vontade de montar um grupo pra tocar as trilhas que eu faço pra cinema e pra teatro, né? Eu já fiz mais de meia centena e tem muito material disso. E é muitas vezes uma música que fica no limite entre música erudita e música popular, né? E a outra foi que daí um velho amigo, que eu toco eventualmente desde os anos 80, o Guinter Andrés, e que não tocava bateria há muito tempo, o percussionista, chefe do naipe de percussão da Sinfônica, disse, cara, se tu montar uma banda, eu volto a tocar bateria. Compro a bateria. Um desafio positivo, né? E aí pronto, né? Juntou as duas coisas e a gente montou. E a ideia era justamente uma orquestra que fosse meio orquestra de jazz, meio orquestra de música popular, meio orquestras de salão, né? Que tinha nos anos 30, 40, 50, pra tocar o que chamavam de música ligeira. Então a ideia é essa. E quando rolou o convite, o pessoal nos convidou pra participar do festival, eu achei sensacional, porque é a prova justamente... É a praia de vocês o festival, né? Exatamente, né? Um festival onde vários dos integrantes da banda já deram aulas em outros anos. A Ange, a nossa fagotista colombiana, tá lá, inclusive já está lá, dando workshops e tal. Então é bem esse mundo nosso, assim, uma coisa que oscila, que não é muito de lugar nenhum, mas é um pouco de todos, assim, né? Eu sempre fui meio bastardo nesse sentido, assim, né? De não ser afiliado a uma coisa só nunca. Essa ousadia de misturar o erudito, o popular, né? É, nem sei se é ousadia, mas é uma vontade, assim, né? E a coisa de todo mundo aqui, né? Todo mundo da banda aqui, somos quatro, faltam seis. É, eu ia dizer, hoje estão pouquinhos, né? A gente vai falar mais no próximo bloco, dar explicação, né? Porque o pessoal está achando que é só isso, mas não está nem ainda, nem com a metade da banda, né? Uma big band. Mas a gente vai falar no próximo bloco, tá? Agradeço muito a presença de vocês. Vamos seguir, ó. E no próximo bloco, além da gente falar um pouquinho mais aqui com o Arthur de Faria e a banda, a gente volta também com uma entrevista com o professor Daniel Nodari, que lança seu segundo livro, De Teoria da Música. Então, a gente volta rapidinho, é super rápido. Este é o futuro das universidades e institutos federais. Participe da consulta pública até 24 de janeiro e deixe sua contribuição. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil. As aventuras vividas por seis crianças. A gente quer jogar com você. O time está cheio e... Ah, mas no próximo vai dar, não vai? Vai ser tudo novo. Entre a fantasia e o mundo real, esses amigos vão descobrir que crescer pode ser difícil, mas tudo fica melhor e mais divertido quando estão juntos. Superfamília. De segunda a sexta, sempre às cinco e meia da tarde. O Estação Cultura volta falando sobre teoria musical. Compositor, guitarrista e professor de música, o Daniel Nodari lançou agora em dezembro seu segundo livro sobre música. É o Teoria dos Acordes e Harmonia Funcional. Com extensa discografia, o Daniel investe também no compartilhamento de conhecimento teórico. Bem-vindo aqui ao Estação. Obrigado, tudo bom, Fernanda? Tudo bom? Tudo bem. Conta pra gente, então, como é que surgiu esse livro? Vem do teu trabalho como professor, ensinando, é uma forma de ter um material didático, assim? Surgiu como uma necessidade. Eu acho que o livro didático na área de guitarra e violão, no Brasil especificamente, não tem muita produção focada pra essa área. Tem grandes nomes, né? Moza Armello, Nelson Faria, são os grandes chavões, assim, professores que já vêm acompanhando os músicos, sei lá, há 30 anos, né? Mas eu notei, assim, que é algo mais recente, nesse sentido, tem pouca produção. Então, eu tenho esse viés de professor, já dou aula de instrumento há mais de 25 anos, né? Então, já é um tempinho considerável. E no meu sangue, também, eu sou formado em história, pós-graduado de história, tenho formação em música, faculdade, então, já tenho essa questão de pesquisar dentro de mim, assim, né? E surgiu como uma necessidade pras minhas aulas também, né? Eu ia dando minhas aulas e cada aluno é uma história nova, é uma aventura nova, é uma história de vida, né? Então, eu ia montando minhas aulas de acordo com os alunos. De repente, eu me dei conta que eu tinha um monte de material arquivado em forma de core ou em photoshops, e eu resolvi, não, vou fazer o livro, né? Várias aulas que configuravam... Várias, são mais, na real, são mais de 20 anos de aulas, né? Que, por enquanto, resultou neste segundo livro, né? Que eu lancei no ano passado. É, vamos mostrar primeiro aqui também, né? Os fundamentos práticos e teóricos para a guitarra e violão. A guitarra e violão, que foi lançado no final de 2016, né? Então, esse aí foi o primeiro compilado dos meus 20 anos de aula, assim, né? E para avançar um pouco no conteúdo, ano passado, eu lancei, né? O Teresa Zaccó de Harmonia Funcional, como se fosse uma continuação, outros capítulos desse primeiro, assim, né? E é para iniciantes? É para profissionais? Eu ainda brincava contigo, né, Daniel? Que eu li um pouquinho, depois eu já não consegui mais. Como é que é? Ele é direcionado para quem já tem mais experiência, como você? Para quem está começando também, dá para arriscar alguma coisa? É, vamos dividir, então, os segmentos. Esse primeiro livro aqui, que foi o primeiro que eu fiz, ele explica o nome das cordas, né? Então, esse aqui é bem para iniciante mesmo, né? Esse aqui é para quem a gente já conhece um pouco mais do assunto, assim, né? Que aborda questões mais de acordes, inversão de acordes, e serve muito para professores também. Muitos professores de violão e guitarra estão usando esses dois livros, né? Como suporte de aulas também, um pouco por essa carência do material didático que tem no Brasil, né? E justamente quando você foi aplicando essas aulas e exatamente os livros também, qual é a recepção que você tem recebido dos alunos? Nossa, é muito curioso, assim, porque a gente, nós como produtores de conteúdo, né? Eu vendo como produtor de conteúdo musical e, para mim, é quase estranho falar como escritor, mas estou nessa área, assim, de repente, tu vê uns feedbacks que tu não imagina, assim, nossa, é aquela melhor área da tua profissão, assim, né? Eu peço para os meus alunos, amigos, assim, eu não quero só elogio, eu quero crítica, porque são as críticas que também fazem crescer, né? Para eu aprimorar, né? E daqui a pouco um terceiro livro? Não, eu já estou, na real, eu já fui picado pelo vírus saudável do escritor, assim, eu devo ter uns três, na real, engatilhados que eu pretendo ainda fazer ao longo desses anos, né? Que maravilha! E tem um workshop também, né? Tem um workshop hoje, que eu vou mostrar lá no Espaço Cristiano Schmidt, que é na Coronel Juninho, no 202, sala 3, né? Que, onde eu fiz o lançamento do livro em dezembro do ano passado. É uma parceria, um velho amigo meu também, de duas décadas de música, que abriu um espaço de música muito legal ali na Coronel Juninho. Então, para quem ainda não conhece o seu trabalho, ou se conhece, quer aprofundar um pouco os conhecimentos, dá para chegar lá? O horário? O horário é 19h30, a inscrição é via telefone do Cristiano Schmidt, que é o 992-28-2444. Repete aí para a gente, por favor. Não sei se está na tela, mas eu vou repetir. 992-28-2444. Perfeito, Daniel. Perfeito. Sucesso aí na divulgação do livro, o pessoal também corra aí para adquirir. Claro, e só para me achar, encontrar o livro também, né? Eu estou divulgando e vendendo ele nas minhas redes sociais. Então, me procura Daniel Nodari Guitar. Meu Facebook, Instagram, através dos meus canais do YouTube também, eu faço divulgação dos livros. É por aí que eu estou vendendo eles. Maravilha. Nas redes a gente facilita tudo, né? É, fica mais fácil. Já uma mensagem aí já te acha. Perfeito. Obrigada, Daniel. Eu que agradeço a oportunidade. Sucesso aí na divulgação e no workshop mais tarde. Valeu, obrigadão. E a gente volta com a música de Arthur de Faria e Tum Toyn Foy no Estação. E a gente volta com a música de Arthur de Faria e Tum Toyn Foy no Estação. E a gente volta com a música de Arthur de Faria e Tum Toyn Foy no Estação. E a gente volta com a música de Arthur de Faria e Tum Toyn Foy no Estação. E a gente volta com a música de Arthur de Faria e Tum Toyn Foy no Estação. E a gente volta com a música de Arthur de Faria e Tum Toyn Foy no Estação. E a gente volta com a música de Arthur de Faria e Tum Toyn Foy no Estação. Uma mistura de gerações e estilos musicais reunidos pelo olhar e o ouvido do pianista, compositor, produtor musical e jornalista Arthur de Faria. Esse grupo heterogêneo forma a banda Tum Toyn Foy, uma banda de câmera que está no estúdio fazendo som aqui do nosso programa. A gente já tinha conversado um pouquinho, né, Arthur? Mas eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho mais da banda, né? A gente comentava que nós temos aqui três pessoas, né, mas a banda é muito maior, né? A gente tem dez pessoas. Como é que foi a formação, então, da Tum Toyn Foy? Ó, em primeiro lugar, parabéns que tu acertou quatro vezes seguidas o nome da banda, ninguém consegue isso. Eu dava uma brecada, mas eu continuava. Já é um trava-língua. A gente brincou antes, que era um teste, né, que é pra ver se a pessoa tá antenada mesmo. Mas é Tum de percussão, Toyn das cordas e Foyn dos sopros. A ideia do nome foi do Giovanni Berti, né, o percussionista. Bom, tem além deles aqui, né, o Giovanni Berti na percussão, o Ginter Andrés na bateria, o Eric Endres na guitarra, o Adolfo Almeida Jr. e a Ange Basani nos fagotes. Eu acho que é a primeira, segunda e terceira melhor banda do mundo com dois fagotes. Que ótimo. Nunca vi outra. E o Júlio Riso no trombone. E isso que tu falou das idades também é interessante. A gente, um dia no ensaio, se deu conta que metade da banda tinha menos de 35 e a outra metade tinha mais de 50. Então, entre 35 e 50, assim, não tem, tem um buraco. Mas tem, ou seja, tem os tios e os sobrinhos, né? Gente mais experiente e gente um pouco mais experiente. Agora é engraçado, realmente, porque tem, assim, o Eric tem 22 e o Adolfo tem 60, né? São os nossos extremos etários. E é uma coisa que realmente não faz nenhuma diferença. Assim, faz no sentido de que todo mundo aprende muito com todo mundo, né? Porque as formações são muito diferentes e as coisas que a gente escutou são muito diferentes. O que é engraçado porque, às vezes, dá um nó. Por exemplo, o Eric me mostra coisas dos anos 60, que eu não conheço, né? E eu fico mostrando coisas de agora que ele não conhece. Então, isso é a coisa da formação diferente, eu acho que hoje em dia, em que tem tanto acesso à informação e músicos em particular, né? Em particular, os que eu procurei, os que eu sempre interessei, que são músicos que têm mais do que cabeça de instrumentista, só de tocar bem, né? São pessoas que quase todos lideram outros grupos também. Então, que têm essa coisa de ouvir muitos outros e pensar muito, pensar sobre o que estão tocando, né? Então, eu acho que, nesse sentido, todo mundo tem muita informação para trazer e para tocar. E, além de tudo, deu uma coincidência, que foi uma bênção, né? São testemunhas que todo mundo se gostou muito, desde o primeiro ensaio, assim, né? É um ninho de amor e a gente sabe o quanto a gente precisou de ninhos de amor nesses últimos dois anos, né? Então, sempre a coisa do ensaio é, oba, tem ensaio, oba, vou encontrar aquelas pessoas, oba, a gente vai para a lancheria depois. A amizade, o carinho, né? Que é importante também, além da afinidade profissional, musical, né? Exatamente. E isso ajudou também a pensar o disco, né? Que vocês estão... Já foi gravado o disco, né? Foi gravado. A gente gravou o disco em três dias, porque a gente fez 50 ensaios. E aí, depois desses 50 ensaios, a gente gravou o disco na Audioporto, que é um estúdio incrível, que tem aqui em Porto Alegre. É um dos melhores estúdios da América Latina. E eles têm um selo também, então o disco vai ser lançado no segundo semestre. Agora a gente está mixando o disco. Mas a gente gravou todo mundo junto, em três dias, quatro músicas por dia. E deu tudo certo, assim. E já tem data para lançamento? Não tem data. A gente só sabe que é segundo semestre. E que deve ir para as redes e que talvez a gente faça um crowdfunding para fazer vinil. Eu quero muito fazer isso. E sabe também que vamos voltar aqui na Estação para divulgar também, né? Sim, voltaremos. Estou com a certeza que temos. A gente bota mais um. Ou então traz outros quatro. Todo mundo. Todo mundo a gente ia adorar. Ia ser ótimo. A gente ia gostar aqui também. Ia ser maravilha. Vamos reforçar, então, né? Vocês se apresentam amanhã lá no festival. Exatamente. No festival... No festival... É a décima edição do Festival Internacional de Música do Sesc. E é, mais uma vez, muito importante falar na importância do Sesc no Brasil hoje. Na importância que o Sesc tem de protagonista, de fomentar a cultura brasileira de uma forma impressionante, assim, né? Tem uma missão essencial, assim. Não se pode perder nada com relação ao Sesc, né? Que está sofrendo tantas pressões de tantos lugares e tal. E esse festival é incrível, está na sua décima edição, como eu disse. E a gente vai ter a alegria muito grande de tocar no palco do Teatro Guarani, que é aquele palco gigantesco, né? Eu só toquei lá uma vez na vida. E vamos dividir a noite com o André Bemari, né? Que é um super pianista, compositor, multi-instrumentista, né? O cara toca tudo quanto é instrumento. Então, vai ser uma noite reunindo esses dois trabalhos que são... Que, na verdade, o André também tem muito isso, né? É uma coisa que é meio erudita, meio popular, tá? Vamos ver no que vai dar. Tomara que as pessoas gostem. Vão gostar, com certeza, fazendo jus lá a esse teatro tão histórico e querido lá da região e da cidade, né? Os pelotenses estão muito bem servidos aí de música, né? Então, gente, muito obrigada pela presença aqui. Gente, a gente que agradece. Voltem pra divulgar o disco e o disco mesmo, né? Pra gente ter a possibilidade aí do disco. O Estação Cultura, ele vai ficando por aqui. Mas amanhã a gente tá de volta, a partir das duas da tarde. Mas antes de encerrar, a gente vai com mais música, então, do Arthur de Faria e a banda Tum Toin Foin. Então, vamos lá. O Estação Cultura 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 O Estação Cultura